Cada um de nós que está aqui, as circunstâncias podem tentar dizer que o teu nascimento foi obra do acaso. Mas eu ouvi contrariar esse pensamento, dizer que ninguém que está aqui foi um acidente. Ninguém que está aqui assentado foi obra do acaso. Você pode não ter sido planificado pelo seu pai e a sua mãe e planejaram vamos ter filho. Você pode ter sido fruto de uma relação que não prevaleceu, não permaneceu, mas rotulou. Mas isso não significa que o teu nascimento foi um acidente, porque ele disse antes que te formasses no ventre materno, eu te conheci. Cada um de nós que está aqui nesta noite nasceu para brilhar. Cada um de nós que está aqui nesta noite nasceu para produzir. Você não precisa vir e me dizer que eu sou um homem íntegro. Não, porque pelos teus frutos eu conheço que tu és íntegro. Porque aquilo que não gerar frutos, vai gerar frustração. E todo mundo que está olhando para você, está olhando para você com uma expectativa. Você apaga o que está olhando para você com uma expectativa. Você apaga o que está olhando para você com uma expectativa. Você não está aqui, independentemente do teu lugar de inconveniência, do lugar de onde você vem, da tua família, da tua idonia, da tua cultura e da tua equipe. A partir de agora você precisa tomar consciência que você é mais só para produzir. Você não pode morrer sem produzir alguma coisa. Você tem que produzir alguma coisa na vida das pessoas ao teu melhor. Você tem que produzir um impacto. Você tem que produzir frutos. Aí você será uma peça. Você pode não ser culpado de estar do jeito em que você nasceu. Mas se você morrer do jeito em que você nasceu, você vai ser culpado. Hoje você tem poder de anular todas as leis naturais da tua vida e você definir que destino você vai ter. O destino que você vai ter e o futuro que você vai ter, os teus filhos vão ter, está na tua mão. Depende de uma decisão que você vai tomar hoje. Desse filhos parasitas que estão na tua vida. E o que faz de ser um sangue e suga? Não adoteis a forma desse mundo. Mas transformai-vos. Mas mudem de forma. Metamorfose. Deixa de ser o que és para ser outra coisa. Metamorfose. Metamorfose. Mas transformai-vos. Então quando é que nós mudamos de forma, deixamos de ser alguma coisa para ser imediatamente outra coisa? Pela renovação do nosso perimento. E eu estou a dizer que você nasceu para prosperar. Para ser bênção. Você nasceu para isso. Ah não, mas Jesus sofreu. Nasceu num beijo assim, na marjetoura. Jesus Cristo padeceu. Tudo bem. Mas você soleu até a infância e filipenses. Já vim com Deus. Pelo que Deus o resaltou soberanamente. Ele me mandou-me e me mandou-me e me mandou-me e me mandou-me. Em nome de Jesus e eu me mandou-me e me mandou-me. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo é o Senhor. Que é o Deus que nos faz. E você vai ser amanhã, você está escolhendo hoje, escolha ser alguém ensinado, escolha ser alguém produtivo para não ser peso que as pessoas acham. Se na verdade você lá em casa é visto como um peso, como um parasita, mas eu vou profetizar pelo poder do Espírito Santo, a situação vai mudar lá na tua família. Se você é aquele que sofreu ajuda, sofreu e soclama para o seu povo, a partir de agora é a hora de você começar a dar ajuda para as outras pessoas, é a hora de você começar a apresentar o seu povo para as outras pessoas. Pois que Deus está te batizando o Santo do Espírito, está passando um novo tempo na tua vida, revoluciona agora a tua vida em nome de Jesus. O mundo precisa desse talento que está dentro de você, o mundo precisa dessa missão que está na tua vida, o mundo precisa dessa graça e dessa glória que está dentro de você. Legenda por Sônia Ruberti